Olá pessoal de casa, hoje no quadro Eu na TV, nós estamos aqui com a Rita Scarpatti, empresária de sucesso aqui no município de Neares, muito conhecida, muito querida, e ela é dona da marca Boutique, todo mundo conhece, é uma loja chique, bacana, assim, de muito bom gosto. Rita, tudo bom, tudo jóia? Tudo, tudo certinho. Nós acordamos a Rita bem cedo hoje, estamos aqui na casa dela, um ambiente bem gostoso, bem aconchegante, e assim, para conhecer um pouco mais a Rita, todo mundo fala na Rita, Rita, Rita e tal, Facebook, enfim, na internet, vamos conhecer um pouco da Rita, tudo bom, Rita? Tudo, tudo certinho. É um prazer estar aqui na sua casa, obrigado por estar recebendo a gente aqui na... Ah, o prazer é meu. Rita, eu queria saber de você o seguinte, você é linharense, você nasceu aqui na cidade? É, sou linharense, né, porque Rio Bananal pertencia a Linhares. Ah, na época você nasceu em Rio Bananal? É, sou mesmo do interior do Rio Bananal. Existem muitas pessoas aqui do município hoje, que inclusive são empresários de sucesso, o Guerino, por exemplo, a Luciléia, que também eram de Rio Bananal, muita gente de Rio Bananal que veio para cá, né? É, são meus conterrâneos lá de Rio Bananal, família, minha família é Arpini, é toda de Rio Bananal. Família Arpini? É. Alô, pessoal de Rio Bananal que tem audiência muito grande lá, família Arpini, um abraço para vocês aí. Agora, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho de família, esposo, filhos, quantos filhos você tem, qual o nome do seu esposo, fala um pouquinho deles para nós. É, eu sou a casada há 25 anos, né, com Rogério Scarpatti, né, um cirurgião dentista, né, e tenho dois filhos, um que formo agora em odontologia, Rodolfo, Rodolfo. E a Natália, que formou no final do ano em arquitetura, os dois moram em Vitória. Ele deve voltar para Linhares, mas ela não pretende, é, já está encaminhada lá. Já se enraizou lá na capital. Mas, é, família é tudo, né? Agora, a gente fala de família, a gente fala de você de empresária e tal, como é que foi esse lance de você mexer com roupa, cara? Porque isso está na família, vem da sua geração, não, Renato, pintou e tal, e hoje você faz o maior sucesso aqui no município. Olha, eu já sou comerciante já há quase 30 anos, na época eu estudava aqui, meus pais moravam lá no interior, né, em Rio Bananal, eu teria que voltar para Rio Bananal. Como eu não queria voltar, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí comecei no comércio sem nenhum, ninguém da família ser comerciante. Não tinha nenhum laço, nenhuma... Nada, nenhum laço. Aí eu comecei e fui só, né, dando certo, né, no comércio, e aí fui, né, gostando, que é tipo igual, é uma cachaça, né, você não consegue largar. Começa, é igual comunicação, comunicação é do mesmo jeito. A gente começa e não para mais. Já tentei sair, porque família, ah, por que você não teve loja em Linhares, Vitória, Rio Bananal, mas você tem família, então você tem que ter uma prioridade, como esposa, mãe, dona de casa, empresária, então você tem que dar tudo que tem que dar um jeito. A mulher, ela é terrível, porque a mulher, ela trabalha fora, em casa, ela já tem que ser esposa, tem que ser mãe e tal, e o marido cobra também, quer um pouco de espaço para ele, enfim. Então, então eu optei por uma qualidade de vida, né, você tem que ter uma qualidade de vida, você não precisa só... E talvez seja por isso que você fez tanto sucesso com a sua loja, porque você se dedica à marca, né? Lógico, é, 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 100%, né, me dedico assim, à loja, lógico, eu acho que me dedico mais à família, e você, quando você, eu tenho uma outra loja, que eu sou sócia com a minha concunhada, né, que tem loja aqui em Linhares, tem loja em Vitória, e aí, e aí a gente vai levando, né, e a gente não consegue sair do comércio. E é bom, a gente vai, eu cheguei ontem mesmo de São Paulo, né, cheguei aí no São Paulo Fashion Week, dá uma volta, fui ver o lançamento para, da marca de joias que eu vendo, da Lavish, para o Dia das Mães. Faz o comercial aí, Rita. Tem que aproveitar, né? Atenção, atenção mamães, ó, pessoal, vamos aproveitar. É, tudo preparado para o Dia das Mães, e aí, e a gente vai levando, né? Maravilha, eu quero agradecer muito a Rita por nos dar esse espaço, aqui na casa dela, inclusive, para falar um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais da sua intimidade. Deus que te abençoe, obrigado pela sua participação. Eu queria que você mandasse o alô para qualquer pessoa que você quisesse, seus clientes, seus amigos, para quem você quiser. Ah, eu quero mandar um abraço, então, para todo, igual, né, toda a minha família. Maravilha. É, meu marido, meus filhos, né, os clientes, meus colaboradores, né, que são meus sócios, né, que trabalham junto comigo, meus vendedores, né, e todos, todos os clientes, e todos, todos os liarenses. Maravilha. Obrigada, obrigada mesmo. Eu na TV, hoje, com a Rita Scarpatti, foi muito gostoso, muito legal estar na casa dela aqui, batendo aquele papo legal.